Oi, pessoal, tudo bem? André Bona aqui, mais um vídeo no canal do BTG Pactual, nesse terceiro episódio da série sobre a relação que você tem com o dinheiro. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre aquela história que dinheiro traz felicidade, não traz felicidade, como é que funciona isso. Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente produz para você. Beleza? Bom, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala sobre dinheiro e felicidade, a gente precisa contextualizar alguns aspectos aí. Primeiro, é importante a gente entender que a gente vive num mundo capitalista, né? E esse mundo capitalista acontece de acordo com trocas, com as trocas voluntárias que as pessoas fazem atrás de serviços e produtos que elas mesmo não produzem. Então, por exemplo, na sua casa agora, se você olhar tudo o que tem aí, você vai ver que provavelmente você produziu nada do que tem aí. Você não produziu absolutamente nada. Essas coisas só estão aí porque outras pessoas produziram, e você produz uma outra coisa que te gerou um dinheiro, e esse dinheiro te permitiu trocar o seu trabalho, de maneira indireta, pelo trabalho dessas outras pessoas, para que vocês trocassem e tivessem essas coisas aí dentro de casa. Então, o mundo capitalista, ou na verdade, eu não gosto de falar nem o mundo capitalista, mas eu gosto de falar o capitalismo nem como um sistema, mas como o simples ato de fazer comércio, de trocar coisas umas pessoas com as outras, coisas que eu produzo, mas que eu não preciso, eu produzo com excedente, e você produz, e você produz com excedente, a gente troca e as nossas necessidades vão se completando dessa maneira. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente vê que as trocas, o comércio, ele é fundamental para que a gente tenha acesso a uma melhor qualidade de vida. Então, se eu só produzo, por exemplo, um determinado conhecimento, que é o que a gente faz aqui no canal, mas fico só para mim, eu não troco isso com você, então como é que vai ser? E você tem uma determinada situação que você precisa trocar, de alguma maneira, pelo conhecimento também, então você quando vai fazer um curso, você troca justamente aquele trabalho lá, que você fez em algum lugar, foi remunerado por esse conhecimento. Então, esse processo permite que as pessoas atuem de certa forma em cooperação e possam trocar esses excedentes uns com os outros, fazendo essa complementação, essa complementariedade das necessidades de cada um. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente vê que o dinheiro é um mecanismo que me permite acessar coisas que eu mesmo não produzo. Então, eu não sou capaz de produzir tudo o que eu preciso. Então, o dinheiro me permite acessar as outras coisas que eu não produzo. Então, isso melhora a minha qualidade de vida. Agora, uma outra coisa que a gente precisa pensar é naquela relação que eu falo sempre nos vídeos e tudo, da relação que você tem com o dinheiro, se o dinheiro é um meio e não um fim. Repare que nesse processo que a gente está falando até agora no vídeo, desse processo de trocar coisas, coisas de comércio mesmo, o dinheiro também não é um fim. Não adianta você ter uma nota se você não tiver um poder de uso para essa nota, se você não puder trocar por algo útil para você. Então, nesse aspecto, o dinheiro vale porque ele tem um valor de troca e não um valor da própria nota, um valor intrínseco. Então, isso é importante de compreender também. Por isso, o dinheiro não é um meio, mas sim um fim. E você também não deve tratá-lo dessa maneira pelo mesmo motivo. Bom, quando a gente fala nesses aspectos, a gente lembra também que, por meio do capital, eu vou ser capaz de realizar os meus desejos. Uma vez que eu tenha recursos e queira coisas que eu não sou capaz de prover totalmente para mim mesmo, eu vou precisar disso para poder realizar. Então, eu tenho as coisas que eu quero realizar na minha vida, eu tenho os meus projetos, eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho a educação da minha família, eu tenho várias coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de realizar, viagem, tudo aquilo que você valoriza e que não cabe a mim dizer se é melhor ou pior. Isso só cabe a você, no seu julgamento, entender aquilo que você gostaria de realizar. Então, como você vai realizar isso? De grande parte, através dos recursos que você conseguir juntar para poder realizar. Agora, tem um aspecto muito importante também que tem a ver com o autoconhecimento e até mesmo com a disciplina. Por quê? Porque quando você se conhece, você sabe melhor o que você quer. E quando você sabe o que você quer, talvez você precise até de menos dinheiro do que aquelas pessoas que não sabem o que querem. Por quê? Porque a pessoa que não sabe o que quer, ela fala, bom, eu não sei o que eu quero, então eu vou juntar um monte de dinheiro e aí depois eu vou ter tudo. Mas ela não sabe exatamente o que ela quer realizar. Então, quando você se conhece, você passa a ter um norte, um norte de vida, as coisas que você valoriza e tudo mais, e aí você pode canalizar esse esforço com disciplina, com autoconhecimento, com plano traçado, na realização desses objetivos aí. Então, para resumir essa história, a gente diria o seguinte, o dinheiro traz felicidade? Essa continua sendo uma pergunta bem difícil de responder. mas o que eu poderia dizer para você por um insight meu mesmo aqui, é uma opinião minha, totalmente individual aí, é que é o seguinte, não é que o dinheiro traga a felicidade ele por si só, mas para que eu tenha uma boa relação com o dinheiro, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de disciplina e eu preciso de ter um planejamento. Quando eu desenvolvo esses aspectos, eu posso, na verdade, realizar uma série de coisas e ter a felicidade de uma maneira mais fácil, digamos assim. Eu quero dizer que o dinheiro por si só não vai trazer a felicidade, mas ele pode te ajudar a construir a felicidade pelo seu poder de troca e também porque para ter uma boa relação com o dinheiro, você vai ter que se desenvolver e esse autodesenvolvimento também te leva a sentir satisfação em outras áreas da sua vida. Então é isso que eu acho. E você? O que você acha? Coloca aqui nos comentários para a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio dessa nossa série sobre como você se relaciona com o dinheiro.